4 horas e 15 minutos, gente! Hoje é dia do porco, como dizem os churrasqueiros. Eu vou servir dois acompanhamentos com o frango. Vou servir a salada de batata da minha mãe e feijão cozido que servimos no Sugar's Barbecue. Vamos de feijão cozido! Tô usando feijão caneline. Tô só tirando um pouco de gordura desse bacon. Vou botar suco de maçã, cominho, mostarda, melaço. Cortei umas maçãs que eu vou usar mais tarde. Phil, você tá fazendo barriga de porco? Vasquinhas tostadas de barriga de porco. Boa! Espero que elas não puxem meu tapete. Ele vai servir costelinhas e lasquinhas tostadas. Isso foge um pouco da regra de... Eu sei de escolher só uma proteína, mas o Phil quer fazer do jeito dele. Essa competição é isso mesmo. Vai com tudo ou cai fora. Botei um tempero apimentado na minha barriga de porco, agora vou botar na defumadora. Assim, vou deixar ela trabalhar. Eu tenho que garantir que essa costelinha do Kansas fique com o mesmo perfil de sabor. Vai, garota. A Lien botou a costelinha na defumadora a vapor. E isso geralmente retarda o ponto. Vou usar essa defumadora tradicional. Melhor não arriscar. Parece bom. Vou começar a fazer o feijão cozido. Linguiça italiana, cebola, alho, um pouco de melaço. No ano passado, eu fiquei em décimo lugar no American Royal, no Kansas. Com esse feijão cozido. Quantas pessoas? Mais de 300. Gostoso. Obrigado. Aqui está. Os acompanhamentos são tão importantes quanto as costelinhas. Eu vou fazer uma salada de batata. Quero que o bacon fique crocante. Vou grelhar na churrasqueira de cerâmica verde. Depois que bota lá, pode esquecer. É a base de maionese. Também leva vinagre de vinho tinto. Vou pôr um pouco de mostarda em pó pra dar um sabor. Páprica, um pouco de alho. Aí eu boto as batatas, os ovos e o bacon. Beleza. Agora o segundo acompanhamento. Uma salada de vagem com vinagre. Eu misturo, provo e... É! Quero que você prove. Tá normal? Não serve nada normal hoje. Deixa o normal pra um jantar de domingo. Preciso de outro acompanhamento. Tá. Tá bem. Beleza, beleza. Eu tô preparando tudo pra fazer um feijão preto frito no estilo californiano. Pimenta poblano, cebola, alho, cominho torrado e eu vou refogar e cozinhar. Agora eu vou botar um pouco de caldo de carne e processar. Depois eu boto uns grãos de feijão pra dar uma textura bem legal. Para o segundo acompanhamento, eu decidi fazer uma salada de abacate e milho tostado com ralapeno, cebola roxa e lindos tomates hair long. Vai ser um festival de vegetais. A minha prioridade é deixar essa maminha no ponto perfeito. Eu tô grelhando em fogo baixo e bem devagar. Tô entre 100 e 135 graus. Vamos que vamos. Duas horas e meia. Vou fazer um tempero pro frango. Tô usando pábrica, sal, pimenta, cebola, alho, sálvia. Vai deixar a carne mais saborosa e principalmente vai combinar muito bem com o molho branco do Alabama. Vou cozinhar no meu frango, vai ficar gostoso e defumado e depois finalizo na grelha. Vou deixar ela douradinha, o que é muito importante. Tá tudo bem calinhento.